O que o brasileiro fala mal o inglês, o que acaba atrapalhando até na hora de ganhar mais em empresas por aqui mesmo. O Rodrigo, São Paulo teve uma nota melhor do que o resto do país. Mesmo assim, não é lá essas coisas, não. Chico, não está bom o suficiente para, por exemplo, ler notícias em inglês ou apresentar trabalhos. Quase um milhão de pessoas de 72 países participaram da pesquisa respondendo testes pela internet. E o resultado do Brasil foi ruim pelo sexto ano seguido. E isso, é claro, se reflete no mercado de trabalho. Quem nunca passou vexame tentando falar um inglês macarrônico? Um dos clientes me fez uma pergunta e eu fiquei perdida. Travou? Travei. Depois dessa situação no trabalho, a Mônica decidiu aprender a língua. E há três meses ela frequenta as aulas nessa escola. Hoje eu consigo atender uma ligação, consigo direcionar uma ligação ou até mesmo um cliente para a diretoria depois que eu comecei a fazer o inglês. Então isso tem me ajudado bastante. O brasileiro vai mal, mal mesmo, quando se trata de falar e compreender o inglês. É o que mostra, pela sexta vez seguida, um estudo feito por uma empresa sueca. O Brasil ficou em 40º lugar no ranking, atrás de China, Uruguai, Argentina. E com o nível de inglês considerado baixo. Ou seja, a pessoa não é capaz de entender músicas nem programas de TV em inglês. Não consegue debater ou fechar contratos no idioma. E pela primeira vez, o estudo mapeou os estados. Rio Grande do Sul e Distrito Federal tiveram um nível considerado o bom de inglês. Assim como as cidades Brasília, São Paulo e Campinas. Apesar de terem sido as melhores notas do país, com esse nível de conhecimento, a pessoa não consegue, por exemplo, ler notícias em inglês. E nem fazer uma apresentação no trabalho. Para o instituto que fez o estudo, falta ao Brasil um investimento maciço em educação. Nós identificamos que países que tiveram políticas de ensino que incluem o inglês como uma das línguas obrigatórias para serem aprendidas por suas populações, evoluem muito mais. Mas para o presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos de São Paulo, não dá para esperar o governo. Cada um deve investir o que pode no próprio aprendizado. Hoje em dia existem cursos de inglês online perfeitos, que as pessoas podem aprender inglês, às vezes até baixando um aplicativo sem gastar dinheiro. É ter vontade. Aprender inglês por pelo menos duas horas por semana, ir além do good morning, good bye, nice meeting you, faz um bem danado para a carreira. Uma pesquisa mostra que quem fala inglês fluente tem um salário até 61% maior do que quem não domina o idioma. Lorenzo nunca foi muito amigo dos livros de inglês, mas quando começou a trabalhar numa multinacional, percebeu que o idioma encurtava caminhos. Quem está acima de mim já fala inglês fluente, espanhol fluente, e eu ainda estou só no inglês básico. Assim ele espera um dia virar diretor da empresa. E por que não chegar mais alto? Estou buscando isso, crescer na empresa e quem sabe um dia ter a minha própria. A pesquisa mostrou que o Estado com a pior classificação foi Mato Grosso, viu, Chico e Ana Luísa? Se fosse problema só no inglês, tem muita gente com problema no português também, Rodrigo. O povo não sabe mais falar nem português sem mais inglês. É, difícil. Uma pesquisa mundial mostra que o brasileiro fala mal o inglês, o que acaba atrapalhando até na hora de ganhar mais em empresas por aqui mesmo. Rodrigo, São Paulo teve uma nota melhor do que o resto do país. Mesmo assim, não é lá essas coisas não. Chico, não está bom o suficiente para, por exemplo, ler notícias em inglês ou apresentar trabalhos. Quase um milhão de pessoas de 72 países participaram da pesquisa respondendo testes pela internet. E o resultado do Brasil foi ruim pelo sexto ano seguido. E isso, é claro, se reflete no mercado de trabalho. Quem nunca passou vexame tentando falar um inglês macarrônico? Um dos clientes me fez uma pergunta e eu fiquei perdida. Travou? Travei. Depois dessa situação no trabalho, a Mônica decidiu aprender a língua. E há três meses, ela frequenta as aulas nessa escola. Hoje eu consigo atender uma ligação, consigo direcionar uma ligação ou até mesmo um cliente para a diretoria depois que eu comecei a fazer o inglês. Então, isso tem me ajudado bastante. O brasileiro vai mal, mal mesmo, quando se trata de falar e compreender o inglês. É o que mostra, pela sexta vez seguida, um estudo feito por uma empresa sueca. O Brasil ficou em 40º lugar no ranking, atrás de China, Uruguai, Argentina. E com o nível de inglês considerado baixo. Ou seja, a pessoa não é capaz de entender músicas nem programas de TV em inglês. Não consegue debater ou fechar contratos no idioma. E pela primeira vez, o estudo mapeou os estados. Rio Grande do Sul e Distrito Federal tiveram um nível considerado o bom de inglês. Assim como as cidades Brasília, São Paulo e Campinas. Apesar de terem sido as melhores notas do país, com esse nível de conhecimento, a pessoa não consegue, por exemplo, ler notícias em inglês. E nem fazer uma apresentação no trabalho. Para o instituto que fez o estudo, falta ao Brasil um investimento maciço em educação. Nós identificamos que países que tiveram políticas de ensino que incluem o inglês como uma das línguas obrigatórias para serem aprendidas por suas populações, evoluem muito mais. Mas para o presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos de São Paulo, não dá para esperar o governo. Cada um deve investir o que pode no próprio aprendizado. Hoje em dia existem cursos de inglês online perfeitos, que as pessoas podem aprender inglês, às vezes até baixando um aplicativo sem gastar dinheiro. É ter vontade. Aprender inglês por pelo menos duas horas por semana, ir além do good morning, goodbye, nice meeting you, faz um bem danado para a carreira. Uma pesquisa mostra que quem fala inglês fluente tem um salário até 61% maior do que quem não domina o idioma. Lorenzo nunca foi muito amigo dos livros de inglês, mas quando começou a trabalhar numa multinacional, percebeu que o idioma encurtava caminhos. Quem está acima de mim já fala inglês fluente, espanhol fluente, e eu ainda estou só no inglês básico. Assim ele espera um dia virar diretor da empresa e, por que não, chegar mais alto. Estou buscando isso, crescer na empresa e quem sabe um dia ter a minha própria. A pesquisa mostrou que o Estado com a pior classificação foi Mato Grosso, viu Chico e Ana Luísa? Se fosse problema só no inglês, tem muita gente com problema no português também. O povo não sabe mais falar nem português sem mais de inglês. É difícil. O povo não sabe mais. O povo não sabe mais o que é isso. O povo não sabe mais. Obrigado.